Como que a Brascom avaria as medidas de ajuste fiscal do governo Dilma e quais são os impactos que vocês estão prevendo no setor de TIC? Olha Ana, na verdade elas já estão acontecendo. A primeira foi a reoneração previdenciária, que o produto final foi muito danoso ao setor. Nós ficamos na alíquota maior de todas, 4,5%, representou uma reoneração de 125% em termos de carga tributária. E isso em si mesmo já seria um grande problema, um grande desestímulo para o setor como um todo e um grande contrassenso você reonerar o setor que mais cresceu no Brasil nos últimos anos. Mas no bojo dessa medida ainda teve também a introdução da opcionalidade da contribuição sobre a folha de pagamento. E a gente sabe pela experiência desde 2011 que a obrigatoriedade do recolhimento sobre a receita bruta foi um grande instrumento de redução da informalidade do setor. Então agora quando a gente olha para o futuro a gente vê o futuro de uma certa incerteza. Acho que muitas, oxalá muitas empresas optem por continuar formalizando a sua força de trabalho, mas a gente já não tem tanta certeza. Então isso na nossa opinião como primeira medida foi uma medida amarga e foi na direção errada. Mas na sequência a gente teve a edição da medida provisória 690 que tirou os incentivos fiscais de PIS e COFINS justamente dos dispositivos voltados à universalização do serviço. Ora, isso é um outro ponto de extrema relevância porque o que nós vivemos nos últimos 10 anos foi uma revolução pela massificação da tecnologia da informação. Primeiro com a própria massificação da comunicação de voz por aparelhos celulares, está certo? Onde a gente teve o surgimento inclusive de uma indústria manufatureira no Brasil com escala inclusive para exportação. E agora justamente na transição dos celulares de voz para os smartphones, onde você faz a internet chegar na mão do cidadão e através da internet toda a potência da TI, através dos aplicativos e dos aplicativos em nuvem, você tem um impacto que vai onerar o preço, vai onerar o bolso desse cidadão, que é o cidadão mais fragilizado do ponto de vista de renda, que já está sofrendo os impactos inflacionários e os impactos do aumento de tarifas energéticas, agora vai ter que pagar mais caro pelo seu dispositivo. Se não bastasse, isso parece um filme de horror, porque o que a gente olha pela frente, quando a gente analisa a unificação do PIS e COFINS, por aquilo que já foi dito publicamente, de que essa unificação tem como pressuposto a unificação das alíquotas, fica claro e evidente que a transformação do regime, que hoje é cumulativo para o não cumulativo, não gerará créditos suficientes para compensar o aumento da alíquota. Então, o que se prevê é mais um aumento de carga tributária que vai afetar o setor de serviços. Então, o que a gente está vendo no Brasil hoje? É uma vontade e um ânimo que muitas autoridades têm em relação ao conceito de um Brasil tecnológico, inovador e digital, e na prática, uma política tributária que desestimula o crescimento do setor. Seguramente isso vai impactar o nosso futuro. Se a gente continuar nessa trajetória de oneração sequencial, substancial, uma depois da outra, o futuro vai ser impactado, porque há uma perda de competitividade das empresas no mercado doméstico. Isso afeta a massificação do mercado, que tira o ímpeto do investimento. E há também uma perda de competitividade da mão de obra brasileira, do produto brasileiro, para a exportação, no momento em que a gente poderia aproveitar a exportação. Então, é extremamente preocupante o que está acontecendo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.